Se Deus faz tremer até a poderosa natureza, porque nós, como um salmista já anunciou, nós, vermes de Israel, nós não iríamos temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Graça e paz, bom dia. Mais uma vez estamos aqui fazendo o nosso devocional, baseado no Salmo 29 hoje. Vamos ler. Salmo 29, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E que aspecto dessa voz poderosa o salmista vai citar aqui? É um poder destrutivo. Vamos lá. Na criação a gente vê o poder de Deus construtivo, de construir e criar coisas, mas também, e isso é poder, mas também o poder para destruir. Vamos lá. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lancha as chamas de fogo, que destrói, obviamente, as coisas. A voz do Senhor faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. E por aí vai. Então você nota aqui, gente, veja essa expressão, né? Quebra o cedro, derruba o carvalho. Tem carvalho que chega a medir 40 metros. 40 metros, gente. E chega a durar de 500 a 1.000 anos. E aí vem eu, esse Zé Zóinho aqui, Zé Crentinho, e digo, não, eu sou o máximo, eu sou o máximo. Que tem meio metro de altura, 70 anos de vida e não temo a Deus. Isso é um absurdo. É irracional. É irracional. Irracional. Os céus proclamam a glória de Deus. A gente já leu isso no Salmo 19. Ou seja, a criação proclama a glória de Deus. Ou seja, a sua majestade, a sua inteligência, o seu poder para criar tudo do nada. E tudo isso que é engenhoso, espetacular. Então a natureza demonstra o poder de Deus. A glória de Deus, o poder criativo de Deus. Mas a natureza também proclama, também prega, também anuncia, sem voz, como diz o salmista, ela também anuncia a ira de Deus, o poder de Deus em forma de ira. Ora, e é isso que a gente vê aqui. Deus liberando fogo. Deus quebrando cedro, carvalho. Deus desnudando florestas. Queimando florestas e sobrando nada. Qual é a sensação que você tem quando você olha uma floresta toda queimada, destruída? De horror. De angústia. Ou seja, a ira de Deus também é vista na natureza. A ira de Deus. Você nunca ficou apavorado com o barulho do vento? E a escuridão? Que hoje a gente tem as lâmpadas. Depois de Thomas Edison, as pessoas perderam um pouco o medo do escuro. Mas eu moro aqui no interior e tem muita roça aqui. E eu lembro de uma vez, fomos levar uma irmã embora para a casa dela. E aí eu desliguei o farol do meu carro lá no meio da roça. Gente, que assustador! Que assustador a escuridão! Ora, é isso que o salmista está descrevendo aqui. Ele está mostrando, porque veja bem, antes do pecado, cedros não se quebravam. Deus não quebrava cedros. Antes do pecado, Deus não derrubava carvalho. Paulo diz que a própria natureza hoje geme e sofre por conta do pecado de Adão. A própria natureza espera ser redimida. Então, essa é a ideia. Sabe, nós hoje, há uma pregação que distorce, o amor lança fora o medo. É verdade, o amor lança fora o medo, mas o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria. São duas passagens que devem andar juntas. Temor de Deus e segurança e ausência de medo. Temor em relação à sua justiça, de que Ele julga, que Ele pune os nossos pecados. Segurança, de que a gente não precisa temer quando somos justos. O amor lança fora o medo. De que Ele não vai nos abandonar. Então, esses dois versículos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O amor lança fora o medo. A gente encaixa esses dois versículos, eles caminham juntos, na figura de um bom pai. Em relação a um bom pai, você não precisa ficar com medo por ter pegado o milk mix na geladeira, o iogurte. Você não precisa ficar com medo porque ele bebeu e vai te bater. Não, não, não. Um bom pai não é assim. Um bom pai não é assim. Mas um bom pai, você também tem medo, tem temor de um bom pai. Porque sabe que se fizer algo errado, ele irá discipliná-lo. Então, a gente não pode se esquecer desse elemento bíblico do temor de Deus. Basta olhar homens santos que, quando viram a glória de Deus, caíram como mortos, como, por exemplo, João, no Novo Testamento. Para aqueles que acham que Deus se converteu no Novo Testamento. O temor de Deus, então. O temor em relação às consequências do Deus que quebra cedros, que quebra carvalhos. Não pode nos quebrar. Ele quebrou Davi. Davi pecou e Deus soprou sobre aquele homem poderoso e que parecia indestrutível, aquele carvalho. E Deus o quebrou em vários pedaços. É isso que esse texto quer nos mostrar. Que devemos viver no temor de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias. Sabendo que os olhos dele estão por toda a terra. Vendo maus e bons. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, mais uma semana que caminha para o fim. Bendizemos o teu santo nome. Oramos que o Senhor reavive, revigore o temor nos nossos corações para que possamos viver vidas santas. Vidas santas diante do Senhor a cada dia, a cada manhã. Perdoa os nossos pecados e dá-nos coragem para fazer o que é correto. Dá-nos temor apenas de ti, que não venhamos a temer os homens, para que possamos seguir ao Senhor em santidade. E se nos prostrarmos diante do Senhor, não precisaremos nos prostrar diante de mais ninguém. O Senhor há de nos guardar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.